Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência que eu tive com o Radamantz de um inverno Que ele está no level 80, oitavo sentido, se eu não me engano está tudo full Vamos conferir se está tudo full e vou passar meu feedback sobre ele aqui com vocês Bem-vindos, cavalheiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Nank Sancti Awakening Então bora lá dar uma conferida aí do que eu achei do Radamantz Que eu sempre testei ele nos duelos sagrados e enfrento ele às vezes nos duelos galácticos E sempre achei ele bom, mas a expectativa muda completamente quando nós utilizamos aquele personagem O meu está 1-4-4-5, a build que eu acredito ser a mínima para ele ficar legal é 1-4-3-5 E aqui ele tem que estar no nível 4, senão ele demora demais para dar o seu ataque Então tem que estar no nível 4 aqui Então é isso, o Radam é referente ao upskill, ele gasta aqui 10, mais 6 aqui, mais 3 aqui, 19 upskill A vantagem é que ele está na pool, você pode conseguir algumas cópias dele a qualquer momento Você pode conseguir também volume de habilidade dele na troca limitada e também na arena de on Que foi assim que eu peguei o meu Radamantz como está atualmente Deixa eu ver se sobrou alguma coisa aqui para aumentar aqui Falta mais 2 aí para deixar aqui no nível 5 1-4-5-5 é a minha próxima meta Referente a build a gente usa ele lento mesmo Por causa da víbora Só perfuração né, já que ele é focado em dano Então full perfuração ao invés de speed Seria legal ter speed nele Até que seria para ele poder ativar talvez as aves mais rápido Eliminar também alguém antes dele atacar Que ele causa muito, muito dano mesmo Ele causa aqui 105 vezes 15 né Então ele causa mais de 1500% distribuído Então se for na June ele causa muito dano Agora uma das coisas que eu percebi que ele é fraco né Que caso você não tenha algumas opções aí Para investir no Radam É se você não critar Aqui por exemplo ó É uma build que eu gosto de utilizar o Radam Substitua aqui o Milo Divino ou o Afro Rola já acontecer isso aqui também Mas a build original é essa daqui né Porque o Radam ele não combina com o Artemis né Mas aqui a gente tem uma grande quantidade de atacantes físicos O Milo Divino, o Afrodite combina muito bem Tem a Shaolin aqui também que dá umas críticas aí legal Aqui é um time que não era para atacar o Radam Ele deu uma flopadinha Podemos dizer assim porque Aqui é uma coisa que você tem que tirar Aqui é só atacante cósmico né Só a June que é atacante físico aqui Ou seja, ninguém estaca o Radam E se você não tiver alguém para estacar o Radam Ele talvez ele vai dar os seus 4 asos na rodada 3 Às vezes se boiar até na rodada 4 Por causa que aqui eu tenho controle aqui Então ainda ele depende de time Mas não depende tanto assim Se você colocar aí 1 ou 2 atacantes físicos Ele vai estacar muito, muito melhor Beleza? Lembrando que você está crítico Então dano verdadeiro igual o Tanatos faz Seu ataque em área não conta para o Radam antes Beleza? O time original aqui é Afrodite A próxima build aqui é um build que eu gostei Para caramba Beleza? Primeiro temos o Hypnus O Hypnus ele estaca muito o Radam Ele estaca muito o Milo Ou seja, combinou bastante Eu uso o Luna aqui para bufar o Hypnus Para aumentar o crítico do Hypnus Vai aumentar mais ainda as aulas do Radam Vai aumentar mais ainda o crítico do Milo Cara, essa compa aqui eu gostei E aqui é uma outra compa também Uma compa com um pouquinho de controle Porque temos a Pandora aqui para controlar Na rodada 1 aqui o nosso amigo E temos o Aprodite para estacar o Radam Normalmente essa compa aqui Eu passo duplo turno para o Afro Para o Afro estacar aí talvez duas asas Para o Radam e tal E aí na rodada 2 eu conto com a sorte do inimigo Estacar o Radam E se tudo der certo o Shun passa duplo turno para o Radam E cara, isso é muito perigoso Eu já solei o inimigo na rodada 2 com o duplo Radam Porque ele triplica o dano em alvos que acertou ele Então dependendo do inimigo, dando ataque em área e tal Ele vai causar muito dano Principalmente se ele tiver com a Júnior o nosso oponente Então referente a isso Vamos fazer agora duas gameplays aí Vamos ver se consigo testar esses dois times E aí eu vou narrando um pouquinho mais Sobre essa experiência com o Radam E aproveita esse momento Se você curte a vibe do vídeo E curte também o canal Não se esqueça de chamar o canal do seu like A sua inscrição Se possível compartilhar Beleza, galera aí Que você vê que curte aí o Radam Tá pesquisando aí sobre o Radam Querendo investir no Radam também Ele vê meu feedback em duas gameplays aí Um Shiro Divino é uma boa opção para estacar, tá certo? Mas eu ainda não cheguei a testar com ele Vamos testar aqui o Milo Divino Só que vai ficar faltando energia, né? Deixa eu ver Vai ficar um de energia aqui com o Milo Mas a gente vê o que acontece Caso ele use o Radam e tal, né? Ou ele usa a Pandora Acabou que ele usou Foi nenhum dos dois Ele viu o time que eu tava sem o Shun, né? Então Vamos ver o que que acontece aqui Infelizmente minha Pandora vai jogar depois do cano dele, né? E vida segue Ó, foi na Juni Beleza, o enfraquecimento não pegou Então vai dar uma flopadinha Ele já gastou as energias dele todinha aqui, ó Tô pensando aqui Eu acho que eu não vou usar o... A... Nossa moça aqui Eu acho que já vou tentar finalizar aqui, ó Ele vai conseguir finalizar a Juni, né? Porque ele vai conseguir fazer nada aqui, né? Mas eu vou perder minha Juni Por causa do Hypnos e do Shun, né? Eternal Draugin Eu vou fazer o que você vai conseguir, né? Protegiu ali Vamos passar aqui pro Milo Pro Milo tem um ataque extra Beleza, dá pra eliminar o Shun Aqui, talvez o Shun seja uma boa opção O Hypnos, né? Ó, vamos usar o ataque aqui Ó, então vamos Neutralizar aqui o Hypnos Vamos neutralizar o Hypnos Ficou sem a opção ali pra neutralizar, né? Aqui tá vendo, ó Vou ver se eu vou estacando aqui as asas do... Tá vendo que tá dando um brilhozinho aqui no... No Hada aí, já estaquei Eu já eliminamos aqui Aí, ó Ele vai estacando na medida que eu vou sofrendo dano O Milo ajuda, né? Nessa situação Pelo menos, não sei Ele não voou Vamos ver se vai cura Só falta ela cura É, não Aí, ó Já... Tá vendo? Já estacou aqui da hora Então, fechou Ó, acho que eu nem vou usar Pandora aqui, véi Nem vou usar Pandora Ele não vai conseguir fazer nada de novo O gerenciamento de energia dele aqui Não ficou legal pro Milo Divino Ó, uma vantagem aqui É que ele acerta Alvos Invisíveis, né? Então eu vou acertar o... Amigão dele aqui também Ó, já virou linda Ó, o tanto de dano que ele causou Ó, esse tanto de dano Já eliminou o Kano ali Como vocês podem ver Ó, vou eliminar um aqui Tá, tá de dentão Cara, ele causou muito dano Ele causou muito dano Nem precisei da Pandora Nem precisei da Pandora Como vocês puderam ver Ele tá de roca também, né? A roca dele é 100% Será, véi? Caramba A roca dele é 100% Vixe, a roca dele é 100% Gente Pô, e eu perdi a invisibilidade aqui Nada a ver Perder a invisibilidade Beleza, ele foi ali Mas o Hada aqui vai finalizar, né, gente? Vamos aqui E o Hada finaliza Mesmo invisível Cara, é muito bom, velho Não tem condições O Hada, ele é muito bom Né, vamos pra mais uma gameplay agora E vocês viram que eu consegui destacar O lance aqui também O problema do Hada É se o oponente utiliza atacantes rápido Né, tipo, sei lá, um Kano Talvez não tá nato Não ajuda ele a destacar Na rodada 1 Porque ele só começa a destacar apanhando Depois da sua ação Normalmente os atacantes Que eu enfrento Que está com ele É Afrodite E Quem é? O Milo, né? Que ajuda a destacar bastante Beleza, ele banhou ali o Milo Ó, o cara vai tá de Hada Muito bom aí O bom que se eu perder Vai ser o Hada Que vai ganhar Então vocês podem ver Que o Hada Ele combina bastante com o Afro E com o Milo Divino O Afro Ele vai servir Pra aquela build De curto zero E tal O Kano O T-Gene Só serve pra gerar energia Mesmo Vocês podem ver Aqui ele Serve até Dá pra ele jogar Mas como eu uso Violência diária No Afrodite Aí o Aí aquela coisa Meio Não, melhor não Vamos dar um perdido Aqui Aqui O meu Hada Tá na frente Do Hada dele Isso não é tão legal Assim Pelo menos Ele não tem muito dano Na Rodada 1 E ele perdeu o Hague Na Rodada 1 Escranho Mas enfim Cada um sabe o que faz Tá vendo? Tá estacando Tá estacando Aí vou colocar No Hypnos Com o Hypnos É muito fácil Estacar Já foi Uma asa Eu acho Sei lá O Hada dele Jogou primeiro Por que o Hada dele Jogou primeiro Eu confundi ali Será? Já foram Duas asas Aí Vamos Travar aqui Deixa eu ver Estou pensando Se vai ser o Chaco Ou o Shun Mas acho que vai ser Você aqui Já foi Algumas Avinhas Ali Beleza Por enquanto Ele vai ter o dano Agora do Do Hada Ele deve Querer controlar A minha June E tal Aí já Ativou todas as asas Ataque em área Também Reforça muito Deixa eu já garantir Que ele vai perecer Aqui Já garantiu As asas Ali do Hada Do inimigo Também Aí eu posso Dar aqui A queimadura Para o meu Hada E ele vai Cripar muito Vai causar muito dano Vamos ver O negócio Vai ser aquele Shunzinho Ali Olha o dano Que ele causou Olha o dano Que ele causou Olha isso Olha isso Daí Já eliminei Deixa eu ver Se vai conseguir Eliminar Esse Hada Aqui Então eu Estou curtindo Muito Aprodite Mais Radamance Aprodite Mais Radamance Tá tipo Hashtag show Aqui vamos eliminar Beleza Já garantimos Aqui Outras coisas Que eu quero testar Ainda com o Hada É referente A O Yoga Dourado Fazer uma build Estrela Estrela De chão divino E tal Olha Pegou aqui O meu Hada No Comprato O meu Hada Vai perecer Virou lenda Mas agora Olha só Eu estou Vivo ainda Que loucura Vamos tacar Aqui a sua defesa E pronto A vida segue E A gente Vai vencer Super de boas Aqui Cara Como vocês puderam ver O Hada É outro nível De entidade Nesse jogo É dar água Para o vinho Mas você tem que saber Montar a comp Com ele Se você acha Que o seu Hada Ele está flopando É porque você colocou Uma comp Que não está favorecendo Ele Ativar as suas asas Igual eu mencionei Para vocês Eu fiz o teste Dessa comp Ele ficou muito flop Nessa comp Aqui é uma outra comp Também que ficaria Muito flop Porque é de ataque cósmico Então mesmo que o Hada Facilita ele Ativar as asas Você tem que fazer Um time Que na rodada 2 Ele já ative As 4 asas Então seleciona aí Um Pelo menos uns 2 Personagens O ideal Para que ajude ele Ativar as asas Afroditmo Divino Hípno São excelentes opções E que estão no meta Para jogar com o seu Hada Se você ainda não tem Essas opções Talvez o Hada Não seja a melhor opção Agora Para você jogar Ou despertar Beleza? Então que o Hada Acrescento aí Na minha conta O Hada Ele vai acrescentar Maior variedade Na composição De formações Como ele é um personagem De custo zero Pode facilitar Que eu incluo Algum outro personagem De custo maior Na minha conta Quer dizer Formação Um dono aleatório Bem alto Que acerta Alvos invisíveis Como Milo Divino E Cano de Gêmeos Então não preciso Ficar me preocupando Ou em fazer um counter Ou ter alguma dificuldade Para eliminar Esses dois alvos Que são papéis também Combo muito forte Com o Shun MM O duplo turno Com ele Com as quatro asas ativadas Às vezes Dá para dar um OTK Na rodada Mas eu ainda Tenho que ter Uma atenção De proteger ele Porque ele não Alvo muito papel Então vai ser necessário Uma Juni Com uma Cura Vai ser necessário Um Shun MM Ou até mesmo A proteção do Shun Divino Shiryu Divino Para que quando chegar Na rodada dele Ele pode ter Uma sobrevida Maior Aí ele vai ter Pelo menos Uma redução de dano De 50% Ou podemos dizer Que ele dobraria A vida dele Os staff Que ele também Dá para conta Tanto de vínculo Pavilhão E templos Afinal de contas Botei mais um personagem De seis estrelas E claro Um grande dano PVE Só mesmo Quem utiliza O Hada Vai saber O tanto de dano Que ele causa Quem sabe futuramente Eu traga aí Um vídeo Só de dano PVE Dos melhores personagens Uma checklist De melhores danos Em chefe Interessante Interessante Mas é melhor Em chefe de legião Porque Às vezes ele flopa Às vezes não Se for um ataque Antinhário Tipo Shura Ou esses que tem Vários inimigos É bom Mas se for somente O boss só Pode ser mais tenso Beleza? Mas aí Aquela coisa de testar Para ver qual que ele vai Vingar mais Que por enquanto Eu só consegui testar No Shura Beleza? Então é isso Esse aí é o meu Hada Ele imitou no vídeo Ele nem tem Tá tão forte Assim nos status 9 mil e pouco De ataque Roubo de vida dele 13% Então ele nem tá Tão grandes coisas Assim No quesito status Mas cara Ele Tava jogando com ele Cheguei até ao Imortal Joguei com ele no Imortal Imortal 5 Foi onde eu cheguei Normalmente Eu chego no Imortal 5 Onde eu cheguei A jogar com ele E ele Tá assim Tá destruindo mesmo Com os seus status Ainda assim Tá com ataque físico Nídeo 11 Beleza? Então é isso Se você tem mais Alguma dica Mais alguma estratégia Pra jogar E com o Hada Deixa aí nos comentários Quem sabe eu teste E ao gostando Faço o vídeo aqui Pra vocês também Para mais vídeos Vocês estão ligados Tem esses aí na tela Alguns vídeos De cada um dos caras Valeu E fui